Olá, caros amigos, caros colegas, em tempo de pandemia temos que ficar em casa, né, isolados e procurando o que fazer. Muitas vezes é difícil, né, eu já vi alguns colegas dando algumas dicas e eu resolvi, então, dar uma dica que eu acho muito bacana para vocês, né, entrar no YouTube para assistir os espetáculos da Broadway. Hoje, por exemplo, estamos assistindo o Fantasma da Ópera, uma das peças que eu acho magníficas na Broadway, né, então, assim, de forma gratuita a gente pode ampliar a cultura, o conhecimento, olhem só. Eu acho maravilhoso esse espetáculo, então, fica aí a dica, né, entrar no YouTube e acessar as peças da Broadway, os trabalhos da Broadway, né, fica bacana mesmo. Um beijão para todo mundo, que a gente se veja em breve. Deus abençoe a todos.